amanhã acontece mais uma reunião do confás mas e aí sinceramente será que vai acontecer uma entre o teto e cms e acompanha logo depois da vinheta para você entender tudo que a gente pode esperar dessa reunião que vai acontecer mas não esquece não esquece tem gente esquecendo em confere sua inscrição aqui embaixo senão você vai perder o resultado da reunião e de todas as outras que vão acontecer aí deixa o like se possível e bora lá antes de qualquer coisa se você está buscando uma consultoria que é especializada na pessoa com deficiência eu indico para você o consultor PCD o número que está passando na tela também está na descrição do vídeo e está no primeiro comentário fixado ele é um canal exclusivo para você que é inscrito aqui no canal eles tratam tanto serviços administrativos como pedir isenção de IPVA te auxiliam a tirar seu negócio especial te auxiliam na compra do seu carro com isenção rodízio enfim até serviços jurídicos então você pode entrar com ação para recorrer seu IPVA que foi cobrado ação caso seu carro tenha perdido direito à isenção e aí vai só chamar lá que um consultor especialista na causa PCD vai te atender todo mundo muito animado com essa reunião que surgiu no confas né que acontece dia 12 de abril que é amanhã ainda bem né não dá muito tempo de ficar ansioso essa reunião ela não estava programada ela surgiu simplesmente do nada aí durante a semana passada lembrando que naquela reunião que aconteceu no dia 31 de março não foi votado o aumento do teto CMS porém contudo até tanto foi discutida a necessidade do aumento do teto então sim não foi uma reunião aí que passou totalmente em branco né e isso que surge essa reunião de amanhã e eu tava analisando essa reunião inclusive com o time de consultores lá do consultor PCD a gente percebeu que esse encontro de amanhã ele não é totalmente novo como a gente estava pensando repara que essa é a centésima oitagésima oitava reunião repara que esse é o mesmo número da reunião que aconteceu no dia 31 de março ou seja na verdade essa é uma continuação da reunião que aconteceu ali no final de março normalmente acontece quando ficaram alguns assuntos pendentes porque outros tiveram de ser priorizados né que no caso foram as decisões dos combustíveis aí você vai me falar pô madrida se foi falado no dia 31 de março sobre o aumento do ICMS e essa reunião de amanhã é para discutir assuntos que ficaram pendentes é batata eles vão decidir sobre o ICMS é vamos com calma né não dá para afirmar isso como eu sempre falo para vocês essas reuniões do CONFAS são totalmente imprevisíveis mas sim a chance existe não dá para negar tá outra coisa como até comentei em outros vídeos com você tiveram duas reuniões aí do COTEP COTEP que ele é aquele conselho do CONFAS que discute todas as informações para lá na reunião do CONFAS fazendo somente a decisão então secretários do CONFAS pegam todas as informações que os membros lá do COTEP discutiram eles colocam para votação no dia da reunião lembrando que todos os estados têm que concordarem para que uma votação aconteça e lembrando pessoal que existem muitos mais muitos assuntos para serem discutidos nessa reunião tá não existe somente o aumento do teto da exenção do ICMS mas fato é o seguinte esse aumento do ICMS tá com uma necessidade muito grande de ser aumentado e tem muitos políticos aí que se engajaram com a gente nessa causa se você acompanha o canal inclusive você viu então eu vi alguns portais confirmando por aí que o teto do ICMS vai ser votado amanhã tem site que até explica que sempre que há uma renúncia fiscal tem que ter ganho para outro lado né então se o estado ele deixa de arrecadar com o ICMS alguém tem que pagar a conta né basicamente é isso e tem gente apontando que como estado subiu o valor do combustível pode ser que seja para compensar em partes essa renúncia fiscal da isenção do ICMS então esse é um vídeo mais para alertar que sim existe a possibilidade que o COTEP seja para debater isso que seja votado o aumento do ICMS na reunião do CONFAS mas são somente possibilidades tá apesar de as coisas estarem caminhando de uma maneira positiva né que nos leve a crer que seja para aumentar o teto certeza certeza só dá para saber depois que acontecer essa reunião bom aquela informação rápida sincera mais direta objetiva para você e claro se você não quiser perder as notícias que vão sair durante a semana no meio PCD já cheque se está inscrito no canal se possível deixa o like ajudar muita gente nós vemos novamente amanhã aí eu vou deixar aqui ó dois dias que eu recomendo que você assista te vejo lá até mais e aí Legenda Adriana Zanotto